Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal. E na antiga, passava de Mobeca e os bicos tirava onda, motorzinho no quadro calói. Hoje é motorzão, foguetão, marca Ronda. Os números aumentou na conta, e os amigos da onça hoje querem colar do lado. Os de verdade eu sei quem são, não vem pagar de falsão, sei bem quem é meus aliados. O que eu falo é fato, falsidade tem de monte, te oferece água com cloro, Dizendo que é bom na fonte, eu tô tranquilo, Deus tá vendo, não adianta nem se esconde. Sou grato, e se hoje tenho, ele viu o que eu fiz por onde tá suave. Vida mudou, agora é só jet de nave. O que eu queria hoje é realidade, então eu vou aproveitar. Se isso for um sonho, não quero mais acordar, que tá suave. Vida mudou, agora é só jet de nave. O que eu queria hoje é realidade, então eu vou aproveitar. Se isso for um sonho, não quero mais acordar. E se isso for um sonho, não quero mais acordar. E na antiga, passava de Mobeca e os bicos tiravam a onda. Motorzinho no quadro, calói, hoje é motorzão, foguetão, marca ronda. Os números aumentou na conta, e os amigos da onça hoje querem colar do lado. Os de verdade eu sei quem são, não vem pagar de falsão, sei bem quem é meus aliados. O que eu falo é fato, falsidade tem de monte. Te oferece água com cloro, dizendo que é bom na fonte. Eu tô tranquilo, Deus tá vendo, não adianta nem se esconde. Hoje sou grato, e se hoje tenho, ele viu o que eu fiz por onde tá suave. Vida mudou, agora é só jet de nave. O que eu queria hoje é realidade, então eu vou aproveitar. Se isso for um sonho, não quero mais acordar. Se isso for um sonho, não quero mais acordar. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.